É... Normal. Não! Agora o pessoal está fazendo tudo lá no circo por conta do evento. No circo? Eita porra, tem gente pra caralho aqui em cima. Engageando o inimigo, contacte com o inimigo. Tem uma arma, pelo amor de Deus. Ah, moleque, porra. Pulou nessa fase. Pulou. Nossa, eu caí. Pega ele aqui. Pega a perna e ajude dou uma versão para a batalha. Pega a perna e agir. Pega a perna e agir. A perna do escudo não deu aquele bagulho lá, não é possível dar o momento. Pega a perna e agir. Ficou aqui não, mano. Estava aqui já, ó. Estava aqui, ó. Eu virei para dar tiro, né? Caralho. Dois minutos, mano. Que... Para a porra, mano. E quando você tá no aberto, vai trocar com o cara, você aperta o bagulho e não vai. Escudo salva muito, mas ele tá com esse problema aí faz muito tempo. É, sempre teve, eu acho. Ô, a Rambão lá tá boa demais, mano. Essa RPG aí. Nossa, você é louco, tá se traçalhando. Chegou uma parte do cara e você ganha, mano. 3 tiros e você derrubou o cabo. Faltou um minuto aí, cara. Você ganhou, acho, o blue, né? Vagabundo. Só queria ela, mano. Só ela. Né, também, com uma dessa aí. Eu não usaria ela também. Não, mas aquela skin call ali, fica muito top. A reviva vai chegar em um minuto. Enfim. Enfim. Contato inimigo Lá no meio, o cara lá com um carro de ação Mudando mag, cobre-me Tô caindo, deixa ele utilizar pra mim Vixe, ela com o cano roxo ainda Eu falei pra você, cara, tava apelando Contato inimigo A cadência dela tá... Sim, ela foi bufada de novo, mano Só que tipo... A AK-117 Não, ela é boa, só que não tem essa força, né, e em longa distância ela perde também Enemio eliminado Ué, cadê o luxo do cara que se explodiu? Pô, deixa ele subir pra mim A OT Seja com o tipo A ET O que esteve pra mim? O que não é? A Batata C.P, cadê a K-47, você sabe? Ah, achei que você ia jogar com a 117 Deixa eu caçar uma arma aqui, que eu estou com a Rambon só Ué, cadê o desluxo desse cara? C.P, 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 cadê o desluxo desse cara? Como que Catá plant linear está caindo? C.P, cadê o desluxo com a FEMATRAMENT COMPOS A, feita até os despocê Eles estão meio do solo, pode ter, atacar 45 Espero os caras, olha lá, espero os caras subirem um pouco, não é uma coisa ainda Quando ele subir, você mete bala, depois do outro lado Aí embaixo, aí Pera aí, eu vou ficar de lado, do outro lado, do outro lado Era só tu virar um coisa, por isso Boa, menino Nossa, o helicóptero, velho Vou pegar essas armas dele aqui, com essa rombão aqui Mano, nossa, que arma, que a K-47 feia Não, se fosse era bonito, era aquela malta musical Não, não vou jogar com essa porra não, 817 mesmo There might be some good supplies this way Airdrop has been delivered There might be some good supplies this way Dentro da casa Dentro da casa Dentro da casa Não, não era não, porque o... O que você matou, mas o que eu derrubei, não era porque... Era... Falei, falei que não era bom Ele tava com a mesma skin Estava com a mesma culpa E aí E aí E aí E aí E aí Nenhum Ok E aí 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 Aplausos, red. Puta-me down. Aplausos, reloading. A safe zone is collapsing. Não é só um ataque, não é só um ataque Usando um ataque de adrenalina agora Enfim, contacto! Enfim está perto! Enfim, é só um? Engaging os inimigos Enfim, eliminando O ataque vai chegar em 1 minuto Já era Não entendo bem, é só um louco Enfim 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 Não entende Enfim Enfim Você está perto! Está errando no lugar? Sim... Ele está por cima Está em cima de alguma coisa Ali, olha Lá... 252 Ou esse? Esse mesmo? Ele mesmo Estou usando o golpe de adrenalina agora Está o helicóptero aí, olha Está com foguete ainda? E aí, um squad fechado, hein? Reloadado, cobre-me! Com o principal. Você não está com o principal. E esse drop aí? E esse drop bugado aí? Bugado? Ah, é que ele não estava reenvissorando o meu. Ele estava flutuando. Aqui tem, mas eu acho que ninguém vai lá. Eu acho que não vai mais não, mano. Compensa não, troca lá. Pega a sniper mesmo que agora... ... Eu acho que não tem que ter essa loura mais Reloaded Olha os caras lá Olha lá Vou colocar a posição Vou botar a posição Só fica agachado, tá vendo? Opa Puxa, o cara lá na minha frente, não Ele tinha que ir E esse aqui, ó Não tem nada, ele vai levantar o outro Ele tá lá atrás Tem mais um lá No meio da rua O HS Ele tava correndo ainda Ficou sem visão Tem mais gente aqui embaixo Onde você matou aquele cara? Ele mesmo Pois é, ele tá dentro da casa, o outro Ai, que difícil Tem que desligar Eu tô deitrada, assim Tô deitada, assim E aí Down to the last five teams Enemy down Enemy contact The last revived Enemy spotted Engaging the enemies Reloaded Enemy eliminated Enemy spotted Terminal is almost ready There might be some good supplies this way Sniper There is a guy in the sniper there Exotic Wait I don't think I killed him I'm going to the Exotic He must be in the middle Look Just out This is the worst You're changing mag Cover me ae foi só um foi esse bem aí ó e lá em cima lá em cima lá lá e ó lá a cabeça dele lá ó oi aquele danado Calma! Sniper! Tenta dar... Tenta dar a volta. Espera essa posição que está te marcando. Pega a esquerda ali, ó. Tá na safe ainda. Sniper! O terminal está quase pronto! Falei pra você, Jão! Filho da puta, é engraçado. Falei pra você, Jão! Nós temos um vencedor! O cara só esperou, cara. Fui! Fui!